Tô vendo que você veio buscar seu fundo de garantia, isso? Isso, isso mesmo, super. Vem pegar tudo, vem rabar. Quero cada centavo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, você vai levar isso em espécie assim pela rua? Absoluto, amiga, que isso. Não, eu assim, eu passei no mercado. E aí eu meio furtei, sei lá, tava ali, meu bombeiro. Pediu emprestar. Umas tacolinhas, que aí dá uma deschavada quando eu sair do banco, o pessoal vai olhar uma sacola dessa e falar, tem um frango ali dentro. Pode comprar um frango no banco. Sabe por quê, amiga, eu tô... Tô tão apaixonada por esse dinheiro, eu trabalhei tanto pra conquistar essa grana, sabe? Que eu tô assim, eu tô afim, nem sei, eu tô afim de dormir com esse dinheiro, abraço com ele. Tô afim de andar na praia com ele, de mão dada, sabe? Eu vou comer esse dinheiro, sei lá o que eu vou fazer, amiga, vai botando aí. Mas não tá bom. É, mas não pega nenhum pra você, não. Não, tá louca, tô brincando.